Tomar uma sopinha, chupar seu peitinho, comer sua pepeca, comer seu go... Tudo o que eu queria Ai, que vontade Chupar seu peitinho, comer sua pepeca, comer seu go... Gostosa Tudo o que eu queria Sabe o que eu queria Sabe o que eu queria Amanhecer fazendo a putaria O que eu queria O que eu queria Amanhecer Tomar uma sopinha, chupar seu peitinho, comer sua pepeca, comer sua pepeca, comer seu go... Gostosa É tudo o que eu queria Tomar uma sopinha, chupar seu peitinho, comer sua pepeca, comer seu go... Sabe o que eu queria Sabe o que eu queria Tomar uma sopinha, comer sua pepeca, chupar seu peitinho, comer seu go... Gostosa Gostosa Sabe o que eu queria Sabe o que eu queria Sabe o que eu queria Eu pergunt together Ájecer na putaria O que eu queria Quem fez uma sopinha, chupar seu peitinho, comer sua pepeca, comer seu go... Tudo o que eu queria Chupar seu petinho, comer sua pepeca, comer É você todinha, bebê Tudo o que eu queria Chupar seu petinho, comer sua pepeca, comer É tudo o que eu queria Já é, o que é isso, é terrível É tudo o que eu queria É tudo o que eu queria É tudo o que eu queria